Salve galera! E o dia tão esperado chegou, é dia do Cross Country Olímpico da Copa do Mundo de Mountain Bike em nove meses, tô na República Tcheca Então já deixa aquele like maroto, se inscreve aí no canal e bora pro resumo Iniciando direto com o formato do Cross Country, que são voltas ali entre 3,5 km, 4,5 km, com a duração entre 1h20 e 1h30 E o vencedor garante 250 pontos com uma parcela da pontuação do XCC que vai ser somada a esses 250 pontos no final Aí já o start list pra vocês, com as 10 mais bem colocadas no XCC de sexta Temos também Raiza Goulão largando na P29 Temos Karen Olímpio largando na P42 E Ercília Najara largando na P54 Num total de 97 atletas Aí um comparativo entre a atual campeã da Copa do Mundo e a atual campeã mundial, Poline Firmprevô Até injusto esse comparativo, porque a Poline é a disparada melhor atleta de ciclismo no geral Ano passado ela ganhou 4 mundiais, então ganhou XCM, XCC, XCO Ganhou na Gravel também Mas esse favoritismo todo ela tem que colocar pra dentro da pista E dentro da pista agora estão todas as atletas, as 93 atletas que vão disputar esse XCO de hoje Todas alinhadas e preparadas pra disparar adrenalina, lá largada e lá foram elas Comecinho padrão, as atletas que largaram na primeira fila, obviamente, ocupando o espaço ali na ponta XCO sempre demora pra alguém pôr a cara, mas dessa vez não demorou Já no start loop a Halle Batten deu uma sapatada, despachou a galera Abriu a primeira volta com 13 segundos de vantagem pro pelotão perseguidor Conseguiu se manter em boa parte da volta, mas na sequência o pelotão já alcançou ela e ultrapassou Quem fez a primeira ultrapassagem sobre ela foi a Eve Richards Depois ela ficou embolada ali no meio do pelotão e quem atacou foi a Eve A Eve despachou o pelotão, já abriu a terceira volta com 13 segundos de vantagem pro pelotão perseguidor Que tinha Puck Peterson, Halle Batten, Sina Frye e a Pauline Ferrand Prevot também Um pouco mais adiante na entrada da floresta a diferença já era de 17 segundos E quem tava encabeçando o pelotão perseguidor era essa aí, a holandesa Puck Peterson Nesse momento ela também já deixou o pelotão pra trás que ficou ali sozinha a Pauline Ferrand Prevot na terceira colocação 20 segundos atrás da Eve que já abria a quarta volta A Puck também passou já olhando pra trás que a Pauline tava vindo com a faca nos dentes pra buscar E na entrada da floresta ela buscou e jogou de lado ali e ultrapassou A Eve já tava no visual ali 11 segundos à frente das duas E como a gente sabe que a Pauline não brinque serviço Ela foi pra cima na caçada em busca de pegar o primeiro lugar da Eve Richards Um detalhezinho informativo pra quem não sabe, esse arco-íris na borda da manga da camisa da Eve É porque ela já foi campeã mundial Então todos os atletas que são campeões mundiais em algum momento Depois eles têm o direito de usar na manga A Pauline como é a atual, então ela usa a camisa do arco-íris De volta à corrida a Eve abriu 19 segundos de vantagem pras duas Porém ela deu esse azar aí que foi o pneu traseiro furado Azar e sorte ao mesmo tempo que o pneu furou pouco antes da zona de apoio Então ela já perdeu pouquíssimo tempo ali, conseguiu parar, trocaram a roda Obviamente a Pauline e a Peters se passaram Assim como outras atletas Ela tentou voltar ali, o câmbio não estava no lugar Ela parou um pouco mais à frente Arrumou de novo E aí seguiu Ela caiu pra oitavo, mas na parcial seguinte Ela já aparecia ali em sexto Lá na frente a Peters se jogava pra cima da Pauline Ferran Prevot Tomou a frente ali durante esse trecho Abriu a volta ali, liderando a Pauline de roda com ela Luana Leconte passou em terceiro A Rebeca McConnell, que agora quer ser chamada de Rebeca Henderson Passou na quarta posição Logo atrás vinha a Alessandra Keller E lá na frente o duelo entre Pauline e Petersen As duas ficaram alternando posições em vários momentos Nesse trecho de subida ali Elas estão lado a lado disputando Uma joga a roda, a outra vai Aí dá pra ter um visual do pelotão perseguidor também A Ivy Richards dando tudo pra tentar voltar pra ponta Luana Leconte é firme na terceira colocação Ela que é a atual campeã europeia Lá na frente seguiu o duelo entre a holandesa e a francesa Até que finalmente tivemos mudança Faltando duas voltas pro fim A Pauline passou direto na zona de apoio E a Puck entrou pra reabastecer Ela ali saindo do lado direito Saindo da zona de apoio Isso fez com que a Pauline Tirasse alguns segundos de vantagem dela Então elas já não passaram tão colada Na abertura da penúltima volta Aí o que a gente fala que talvez é a jogada mental A penúltima volta normalmente Você reabastece pra na última Você passar batido e dar tudo Aí a gente vê que foi uma estratégia da Pauline Pra tentar desestabilizar a adversária Afinal de contas tem a camisa do arco-íris na frente E distanciando Então ela, a Peterson é uma atleta nova Que tá vindo agora pra elite A primeira corrida dela na elite Ela que já foi campeã europeia e campeã mundial no cyclocross E até esse momento a estratégia da Pauline Tava dando certo Na abertura da última volta A diferença entre as duas já era de 7 segundos A diferença pra Luana era de 19 segundos Aí você já pensa A melhor atleta da história Tó campeã do mundo Liderando na última volta Vitória garantida, certo? Errado galera A holandesa foi pra cima Colocou a faca nos dentes Tirou a diferença Grudou na roda da Pauline A Pauline tentou por duas vezes despachar ela Dando um ataque Mas não surtiu efeito E aí quem deu um ataque matador Foi a Puck Jogou de lado nesse momento que vocês estão vendo Deu a sapatada ali na reta Antes de pegar o trecho de descida A Pauline não conseguiu responder Quando acabou o trecho de descida A diferença entre as duas era de 6 segundos E ali faltando poucos metros Não tinha mais o que a francesa conseguir fazer Pra conseguir a vitória E acabou sendo então batida pela holandesa Puck Petersi Companheira de equipe do Mathieu Van de Poer Do Sun Gaze Então essa galera não brinca em serviço E hoje a vítima foi a maior de todas A francesa Pauline Ferrand Prevot A outra francesa Loana Leconte Manteve a terceira colocação Na quarta colocação fechou a Yves Richards Ainda conseguiu um lugarzinho no pódio E na quinta posição fechando o pódio A suíça Alessandra Keller Agora a classificação final A primeira vitória e camisa de líder Pra holandesa Puck Petersi Que agora é a líder do campeonato Com 286 pontos Ela traz 36 pontos do short track de sexta-feira Onde ela terminou na sétima colocação Com os 250 da vitória de hoje Então 286 pontos pra ela Finalizando o feminino então Nesse dia das mães Parabéns pra todas as mamães aí E bora agora para o masculino elite Masculino com ele Tom Pitcock O vencedor do short track de sexta-feira Que largou em último Foi lá e venceu O brabo tá aí É o favorito pra essa prova de hoje Outro favorito é ele O multicampeão A lenda Nino Schurter E a nossa torcida tá com ele Henrique Avancini Que venceu aqui em 2020 Dessa vez ele traz com ele O pupilo Langalinski Que vai disputar essa Copa do Mundo também Outro que vai dar tudo hoje É o José Gabriel Junto com o Cucuz Eles fecham o quarteto brasileiro Nessa prova Que diferentemente da prova seca Feminina A prova masculina Caiu água lá em novemesto E todo mundo aí já com guarda-chuva Capa de chuva Porque é terreno molhado pra eles E aí o start list Os 40 primeiros aí Seguindo a lista de chegada Do short track de sexta-feira Todos alinhados Aguardando Ansiedade a mil Pra baixar o pedal E roda pra frente Lá foram eles Pra largada Desse XCO Pidcock não largou muito bem Foi encaixotado ali Pelo Lucas Schwarzbauer E pelo Sanguese Na subida da floresta Aí o Avancini Tá ali no pelotão da frente Nos primeiros metros Quem assume a ponta aí No start loop É o alemão Lucas Schwarzbauer A gente já viu Desde o ano passado Que é uma característica dele Tentar jogar na frente E dar o máximo E mais uma vez Ele fez isso Já tentou dar uma disparada ali Abriu a segunda volta Já com alguns segundos À frente do pelotão perseguidor Enquanto isso Na descida da floresta José Gabriel aparecia na tela Assim como na sequência O Langalinski também Descendo ali A sessão de troncos No início do trecho de subida A vantagem do Luca Era de 6 segundos Pro Nino Schurter E quem colou na roda do Schurter Foi o francês Joshua Dubu E os dois foram na caça Do alemão Até que encostaram Colaram e neutralizaram A fuga do Lucas Schwarzbauer Um pouco mais atrás Vinha Pidcock, Flukiger E Sanguese Eles também estavam na captura Do pelotão da frente Até esse momento Que colaram ali Tanto o Flukiger Quanto o Pidcock Ficou um pouquinho mais Para trás O Sanguese Mas aí ficou Esse bloco fechado Abrindo a terceira volta Com cinco atletas Já abriu na ponta Mas foi neutralizado Rapidamente pelo francês O Schwarzbauer Deu uma sobrada Realmente Inclusive ele foi Alcançado pelo Nino E pelo Flukiger Na abertura da quarta volta Pidcock e Joshua Passaram com cerca de 16 segundos A frente do pelotão perseguidor Com o Nino Schwarzbauer E Lucas Schwarzbauer Um pouco mais atrás Vinha Matias Flukiger E Jordan Saru O Pidcock Tentou dar uma despachada No francês Aí na sequência Da quarta volta Mas o francês Colou na roda dele Igual o carrapato Dava aquela chicletada Pidcock abria E aí o Joshua Buscava a roda dele De novo Então foi Esse vai e volta Acho que o Pidcock Não esperava Que o francês Fosse responder Com tanta força Aos ataques dele Embora ele distanciasse Nos trechos de descida Quando tinha trecho de subida Ou trechos mais técnicos O francês voltava E colava na roda dele De novo Pidcock com sua Pinarello E o Joshua Com a Rock Rider Que pra quem não sabe Pertence ao grupo Da Decathlon Lá na Europa É muito forte Essa marca de bikes Também Aí o Jordan Lança Rua Alcançou E tá ali brigando Com o Nino Schurter Pela terceira colocação Lá na frente Tudo na mesma Francês na roda Do Pidcock Até esse momento Que o Pidcock Catou um cavaquinho Ali Comprou um terreno Em novemesto E o francês Meteu marcha E foi embora A transmissão Ficou com ele E aí ficou Alguns segundos De apreensão Ali Se o Pidcock Tinha machucado Ou não Mas no trecho de descida Ele já apareceu Ali sentando A bota Novamente Levantou Sacudiu a poeira E foi embora Pidcock Quem não lembra De quando ele Quebrou a cravícula E um mês depois Se recuperou E ganhou O ouro olímpico Nas olimpíadas Então Pidcock Ele é brabo mesmo E já foi Na caça Do francês A diferença Estava ali Na casa Dos oito segundos Entre os dois O francês Que assim como O Pidcock Também anda No cyclocross Então Ele está sempre Em pódio de mundial Mas na Copa do Mundo É a primeira vez Dele Primeira vez Liderando E já com O Pidcock Na roda Ali na caça Nino Schurter E Jordan Saru Ali cerca de Vinte e quatro Segundos Atrás Dos dois E um pouco Mais atrás A dupla Da equipe Canyon O Schwarzbauer Com o Griot Lá na frente O Pidcock Encostou Colou na roda Do francês E colou De verdade Eles chegaram A tocar Roda com roda Ali Na subida Abriram a última volta Ali juntinhos Na sequência Continuava Jordan Saru E Nino Schurter Aí cerca de Vinte e um segundos De diferença Para os líderes E continuou A batalha Um vai pra frente O outro Revesa Um tenta Atacar Para distanciar O outro Cola na roda O francês Continuou Tendo vantagem Nos trechos De subida Mais técnicos Distanciava Mas o Pidcock Colava de novo Na roda Até esse momento É que os dois Estão passando Tranquilamente Ali pela zona De apoio E o Pidcock Nesse Topzinho Ele joga De lado E dá Aquele ataque Matador Que o francês Dessa vez Não conseguiu Responder Ele levanta Do selim Vai ali No sprint Tipo Road Mesmo O francês Ainda tenta Responder Mas o Pidcock Sai na frente Na parte Das descidas Quando chega No último trecho De subida O francês Já está Muito desgastado Em tentar Responder Ao ataque E aí O Pidcock Só vai ampliando A vantagem Pega o trecho Final Ali Da floresta Já com Cerca de 6 segundos A frente Dá uma olhadinha Para trás Para conferir A distância Do adversário Viu que não Corria mais risco Pegou ali O último trecho De descida E deu Aquele tortinho Já fez ali Uma festa Com a galera Que estava na torcida Ali do lado Pegou a última reta Antes da linha De chegada Do francês Até aparece No visual Lá atrás Mas não Teve chance Para ele Então é Vitória Para o alien Thomas Pidcock Fim de semana Perfeito Para ele Vitória No XCC E Vitória No XCO Fez um carinho Ali na nova Máquina dele A Pinarello Parece que ele Gostou E parece que os dois Se encaixaram Perfeitamente Aí Na Copa do Mundo Segunda colocação Para o Joshua Fechou aí no sprint Na P91 O Langalinski Fechou na P94 E o Cocuse Teve algum problema Ele não completou Tanto o Cocuse Quanto o Avança Não colocaram nada Nas redes sociais Até o fechamento Dessa edição O Langalinski Colocou que ele caiu Foi para último E aí Depois voltou Recuperou ainda Algumas posições E o José Gabriel Também falou que teve Dificuldade com o frio Que foi muito difícil Muito dura A prova Segundo ele Foi como enfrentar Sem avancines De uma vez Boa sorte Para os brasileiros Na próxima etapa E é isso aí A cara dos Vitoriosos Thomas Pitcock Joshua Dubois E Nino Schurter Os três melhores Aí Momento Do pódio Com os cinco melhores Camisa de líder Para Thomas Pitcock O britânico Que agora Tem 330 pontos São 250 pontos Da vitória De hoje Mais 80 pontos Que ele havia Conquistado Da vitória Do short track Agora gostaria Da opinião De vocês Encerrado Essa etapa O que vocês acharam Das transmissões Tanto a transmissão Da GCN Quanto a transmissão Da Sub-23 No YouTube Na minha opinião Questão de imagem Drone Essas coisas Tá sensacional Eu acho que vale O investimento O problema É que não tem Nem legenda Em português E nem narração Tem 200 idiomas Lá Mas não tem O português Infelizmente Então coloque aí Nos comentários O que vocês acham E é isso galera Se você curtiu Deixa aquele like Aí Se inscreve Aí no canal Para dar uma moral Para a gente Batemos 3 milhões De visualizações Ontem E agradeço Mais uma vez A cada um De vocês Até o próximo Resumo E fui Tchau 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 Tchau